Família, minimalismo, simplicidade e visual, esses são os norteadores da Casa Jolie. Sem vizinhos imediatos de nenhum lado, o que lhe provê uma magnífica implantação e localização entre vales e morros, ela conta com 200 metros quadrados de área construída, com todos os seus ambientes dispostos de forma linear, divididos em dois níveis, para assim, prover cada um desses espaços com a melhor vista possível. O primeiro nível, no nível da rua, abriga as funções essenciais como as salas e a cozinha unidas, com visuais livres para o sol nascente. Quartos e a incrível suíte master. Essa, criada como um espaço de descanso e plenitude, dispensa televisões com a sua fabulosa vista para o vale, que é ampliada ainda mais por sua varanda gentilmente criada à frente do banheiro. O segundo nível, dessa vez semi-enterrado, para acomodar uma espaçosa área gourmet, uma prática área de serviço e um pequeno e introspectivo escritório para o casal. A sutileza e leveza dos materiais que utilizamos mostram que a extravagância é dispensável quando criamos espaços nos quais é possível viver o que mais importa. Família reunida na sala, brisa suave no rosto, descanso para a mente, com uma paisagem que faz com que a liberdade, o infinito e o eterno estejam mais próximos de nós. Esse é mais um dos projetos da Nume Arquitetura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de conhecer mais sobre os projetos, por favor, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. E se você quiser conhecer outros projetos que já fizemos, não deixe de visitar o nosso site.